Lula e o PT em grandes apuros, o STF aponta uma derrota massiva do Lula, algo gigantesco que o Lula vai ficar desesperado com essa paulada. Eu e você podemos concordar com uma coisa, o Lula tem feito o Lula 3 com o Mensalão 3.0. O Lula tem comprado as prostitutas do Congresso para fazer sua vontade. O Lula precisa de dinheiro para conseguir governar através de emendas, através de PIX, através de compra de votos. Basicamente é isso que nós estamos vendo, o Mensalão 3.0. Mas como conseguir isso depois que a direita proibiu que políticos entrassem nas estatais? Por exemplo, você viu a roubalheira na Petrobras? Você viu a roubalheira em todas as estatais que tínhamos? Sim. Por quê? Um dos motivos é porque nós tínhamos políticos líderes das estatais e roubaram tudo. Esses políticos roubavam, se aproveitavam de tudo isso. E a direita foi e mudou. A direita criou uma lei aonde não se pode colocar um político tomando conta de uma empresa estatal. Porque vai dar problema. E o que aconteceu? O STF está julgando agora. E o julgamento é Lula, ele quer colocar os seus amigos nas estatais. E o outro lado, que é o Congresso, fez uma lei proibindo isso. Então o STF está julgando se a lei que a direita colocou em efetivo, ela é ou não constitucional. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos entender que o Lula está em apuros. Precisamos entender que o Lula Lula sem dinheiro, ele não é o mesmo Lula. Então vamos torcer para que as coisas dê certo. Porque a derrota do Lula, a queda do Lula, é a vitória para o povo brasileiro. Eu fiz dois vídeos hoje falando mais ou menos sobre isso, né? Sobre uma, a briga do Alexandre de Moraes com o Dilo, que isso vai acontecer. É uma coisa que a gente pode prever. E outra, os três, os quatro pontos que deixam o Lula em completo desespero. Assista esses dois vídeos hoje, se você ainda não assistiu. Vamos lá, galera, olha só, vamos fazer uma análise aqui sobre essa matéria. STF sinaliza derrota para governo e deve proibir políticos em estatais. Meu amigo, você não tem ideia da que essa bomba que isso aqui é. Será um grande revés para o Lula e para o PT, que desejavam flexibilizar a regra. O voto divergente foi puxado pelo ministro André Mendonça. Meu amigo, o STF, Supremo Tribunal Federal, tem cinco votos para determinar a manutenção de trecho de lei para a Plapá de 2016, conhecido como Lei das Estatais, que estringe a indicação de políticos para cargos públicos. A corte está a um voto de retomar a proibição da norma que impede que políticos e dirigentes partidários assumam cargo de direção em empresas estatais ou em conselhos da administração. A decisão sinalizada é uma derrota para o governo Lula, que defendeu a flexibilização da norma no início da gestão para indicação de nomes para os estatais, ou seja, voltar os bandidos à cena do crime. O voto vencedor até o momento é o do ministro André Mendonça, que defende a constitucionalidade da norma. O magistrado atacou o entendimento de Dias Toffoli para manter nomeações feitas pelo governo desde que a validade da liminar do relator que suspendeu a norma. Todos os ministros que votarão pela validade da norma atenderão ao atendimento. Eis o placar do julgamento. Cinco votos pela constitucionalidade da norma, André Mendonça, Dias Toffoli, Cássio Nunes, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. E olha os outros, dois votos pela inconstitucionalidade. Lewandowski, Lulista de sangue e Flávio Dino comunista. Olha, mais uma vez, eu fiz um vídeo hoje falando para vocês, olha aquilo ali, o começo do quebra-pau. Ali você via o Alexandre de Moraes votando em A e o Dino votando em B, divergindo completamente e brigando. Aqui você vê a mesma coisa, Alexandre de Moraes votando em A, Flávio Dino votando em B. Olha o problemão. Uma das indicações que poderia ser afetada é a de Paulo Câmara, atual presidente do Banco do Nordeste. Ele é ex-governador de Pernambuco e ex-dirigente, meu Deus do céu. Sem contar o bando de políticos que Lula quer trazer para a Petrobras, para, por tudo quanto é estatal. Mano, se Lula conseguir isso aqui, a gente está ferrado. No início da terceira gestão do petista, a lei voltou à discussão por causa da nomeação do Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Olha só, BNDES é aquele banco que fica mandando dinheiro para ditadores. E de Jean-Paul Prates para Petrobras. Meu Deus do céu. Antes de assumir o cargo, Mercadante era presidente da associação de Perseobramo, ligado ao PT. E Prates também, petista. Era senador pelo Rio Grande do Norte. Meu Deus do céu, cara. Olha só a nojeira. Eles querem botar a quadrilha na toda época, né? Na época, Geraldo Alckmin, PSB, atual vice-presidente e ministro da indústria e comércio, fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União para saber se a nomeação de mercadante teria alguma restrição. Em parecer assinado pelo ministro Vital, Corte considerou que não havia impedimentos para quem atuou em campanhas eleitorais de forma voluntária assumir o cargo. Blá, 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 blá. Olha só. Atenda a ação. Os ministros analisam a ação apresentada pelo PC do B. É o petismo de cadeirinha. Em dezembro de 2022. Que pede a derrubada do trecho da lei. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril de 2023. E é o atual ministro da Justiça e de Segurança Pública do governo Lula. Eis o trecho questionado. É vedado a indicação para o conselheiro da administração para a diretoria de representante de órgãos regulador ou qual a empresa pública ou sociedade de economia mista está sujeita de ministro de Estado, secretário de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção a assessoramento superior na administração pública, de dirente, estatuário, de partido político, de titular de mandato no poder legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo. De pessoas que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização estrutural de realização de campanha eleitoral. Aqui o votos. Lewandowski, o relator, o relator afirma que a lei de estatais incorporou ao sistema jurídico regras de governanças corporativas, indiscutivelmente positivas, que contribuem para conferir mais transparências. André Mendonça, o ministro André Mendonça, responsável pelo primeiro pedido de vista, apresentou uma divergência ao voto do relator. Segundo ele, a lei atende pedidos à sociedade brasileira e está adequada ao conceito da boa governança pública. Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, que atuou o seu voto sobre o tema, entendeu que a lei é constitucional. Ou seja, é ou não é constitucional é o que está sendo debatido. Cássio Nunes votou que é constitucional. Olha o interessante aqui. Isso aqui é o que eu falo. Presta atenção nessas partes aqui. Olha o interessante aqui. Vamos ler os interessantes. O ministro Flávio Dino, o comunista indicado por Lula, disse que a lei cria normas que não estão previstas na Constituição e propõe uma interpretação restritiva para evitar vedações desproporcionais. Ou seja, o comunista quer que eles coloquem um comunista para ser presidente da Petrobras e etc. A democracia tem as suas regras e quando nós expandimos vedações, nós estamos infirmando a legitimidade de processo democrático em nome de um suposto e falso caráter técnico, diz o trecho do voto do ministro. Ele propôs uma alteração em um trecho do artigo para possibilitar que ministros de Estado ocupem cargos estatais, desde que não sejam empresas ligadas ao órgão vinculados à sua área. Em relação ao tempo de quarentena, Dino disse que a norma é insustentável de salvação e absurdamente constitucional. Inimidalita cidadão que participa da vida democrática. Imagina, eles querem que, por exemplo, um soldado não possa ser político. Tem que ter quarentena e etc e tal. Mas um político pode ser, tomar conta de uma estatal. Você vê que não tem muita coerência nos nossos juízes da Suprema Corte. Olha isso aqui. Alexandre Moraes, né? Como eu falei para você, o Alexandre Moraes e o Dino são aqueles dois dogs alfa que estão, conforme esses julgamentos, marcando o território. Vai quebrar o pau cedo ou tarde. Olha aqui, ó. Respondendo o argumento de Dino, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a lei foi pensada justamente por políticos e que conta com colaboração partidária em sua elaboração. O magistrado afirmou ainda que a norma não impõe requisitos limitadores de forma absoluta em nomeações, afastando sua inconstitucionalidade. Moraes era o ministro da Justiça do governo Michel Temer e participou da sanção da forma. Sua participação na aprovação da lei não o torna impedido para julgar o tema no STF, em razão de entendimento prévio da própria corte. Aí tem o Roberto Barroso e etc e tal. Então você vê, pessoal, que aqui tudo indica, vamos torcer porque ainda está cedo, mas nós estamos ganhando cinco contra dois, mais um voto e nós ganhamos. Qual vai ser a vitória? A vitória é que Lula não poderá colocar um dos seus capangas para tomar conta das grandes empresas estatais que tem no Brasil hoje. O perigo de Lula conseguir botar essa gente ali é que a gente não confia neles. E da mesma forma que roubaram pra caramba do passado, quem garante a você que não vai roubar muito agora? Quem garante a você que não será usado isso aí para mais um estilo de mensalão, petrolão e todas essas coisas que a gente vê sempre acontecendo? Quem te garante? Então por isso que nós precisamos torcer para que isso seja visto como constitucional e assim a lei proíba o Lula de colocar um dos seus ali para tomar conta das empresas estatais brasileiras. Seria, cara, seria muito ruim a gente ter, perder isso aqui. Foi algo muito bom que aconteceu pela direita. A direita quer isso, a direita quer tirar o poder do Estado, porque se você bota um político tomando conta dessas empresas estatais, você está dando mais poder ao Estado. E esse que é o grande problema é quando o Estado está cada vez maior, o povo está cada vez menor. É bem simples. Se o Estado é grande, o povo é pequeno. Se o povo é pequeno, o Estado é grande. Se o povo é grande, o Estado é pequeno. Então nós precisamos torcer para um Estado menor. E você pode ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O povo está ajudando o povo, fazendo com que o Estado fique cada vez menor, fazendo com que muitas pessoas observem que, na verdade, o Estado não ajuda em quase nada. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo. Não esqueça que no nosso outro canal nós temos uma live chamada Aconteceu Agora, todos os dias, às 15 horas. Te vejo mais tarde. Tchau.